O que é isso? O que é isso? Fantagem, meu pessoal! Aí, meu irmão! Vai! Vai! Não, tem material da fundação guardado aí dentro, por isso que não cederam ele pra gente Atenção, Madson Sádica da Costa, GFT, Gabriel Narice, Equipe Grace Barra, comparecer ao ponto Vou botar o material, a chave tá conseguindo, tem que sair a brilho Vai na boca da calça dele, joga pro rosto! Vai na boca da calça dele, joga pro cima! Só tem que ver se tem alguém aí. Vai na boca da calça dele, joga pro rosto! Vai na boca da calça dele, joga pro rosto! Tem que ver se tem alguém aí. Tem que ver se tem alguém aí. Tem que ver se tem alguém aí. Vai na boca da calça dele, joga pro rosto! Atenção atleta! Amor Juli Malucena, da ex-Ocotim Gurupi, comparecerá a recebimento coordenador 5. Amor Juli Malucema, da equipe exa do TEN, O grupo compareciar é de aquecimento, coordenador assim. Vai, 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 vai! Boa tarde, professor! Boa vida! Vamos,komendo... Agora vai, Rui! Luba,RI viennent! Cuidado... Me guarda com esse cara! Pega as pontas! Vamos, garoto, vamos na rua! Aplausos 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 Não tem nada, não tem nada, não tem nada. O que é que é que é que é que é que é? o que é que é que é que é isso? Boa! 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 Atentando a chata. Jurandir Pereira da Silva Filho. Comparência da São Paulo. Jurandir Pereira da Silva Filho. Comparência da São Paulo. Segura! Boa! 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 Boa, Boa! 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 Tipo-lhe aí, Z terror! Aperta, Z olha! Aperta o Z... Aperta o Z... Aperta, Z, Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.